Um encantamento para proteger alguém que você deseje. Pelo poder das estrelas e da lua, eu invoco a proteção para a que diga o nome da pessoa que você quer proteger. Que cada passo seja guardado pela luz e cada desafio seja enfrentado com virtude. Que nenhum mal se aproxime e que a força interior prevaleça. Que a sabedoria guie seus passos e a paz seja sua companheira constante. Com a energia do universo a seu lado, fulano que você quer proteger está seguro e protegido. Que este encantamento o envolva com amor e que a magia da vida o inspire e encante. Você pode recitar este encantamento em voz alta ou em pensamento, concentrando-se na pessoa que deseja proteger e visualizando-a cercada por uma luz brilhante e protetora. Com a energia do universo a seu lado, fulano que você quer proteger ecológica. Com a energia do universo a seu lado, fulano que você quer proteger ecológica.